Olá galera, estou voltando para casa Sozinho andando aqui Mostrando aqui para vocês um pouquinho Dessa neve Cansado Está gelado, viu? Olha aqui mãe, o lugar Quando está tudo congelado Já vou indo Minha mão está congelando Beijo Deu uma paradinha para vir aqui no co-op Agora estou indo para casa Olha aqui na hora, Zé Aqui é o correio Eu tenho o nome, é busco Ah, é tão engraçado Até amanhã Até amanhã Até amanhã Aqui é alguma coisa Não sei o que é Aqui é o serviço comunitário daqui Aqui é o serviço comunitário daqui É um pouco longe Eu não sei como é que essas árvores resistem a esse frio aqui Morro de medo de levar uma queda Tem dois cachorros aqui Só não sei onde é Olha o estado desse carro E desse E a parada de ônibus Meu Deus Quase chegando em casa Aqui é uma casa para idosos Aqui eles tem tratamentos especiais Médicos Tudo Olha aí um chegando aí Uh, quase chegando Olha os taques aqui Como é que são Ups, quase escorreguei Agora eu vou escrever Agora eu vou escrever Para você meu afiliado lindo Beijo pessoal Cheguei em casa Bye